Torre Rio, Gol 3995, está na Alfa, está utilizada a linha e está pronta de bola. Gol 3995, a linha 2-0 e mantém. A linha 2-0 e mantém, Gol 3995. Gol 3995, ou atualizar a decolagem? Gol 3995, ou atualizar a decolagem? Gol 3995, ou atualizar a decolagem? Gol 2-0 e a esquerda.